Gostaria de apresentar a minha nova aula digital de Iniciação à Guitarra Counter. São dicas valiosas, conceitos técnicos incluindo de paletada híbrida, entre outros. O material acompanha tablatura em PDF, vídeo explicativo de cada frase e seus conceitos técnicos e no final a junção dessas frases vão fazer você tocar a trilha a seguir juntamente com o seu playback. Iniciação à Guitarra